Olá, meu nome é Rodrigo McNeil, tá começando mais um vídeo do Motorhod, salve, salve galera do YouTube, tamo de volta, Motorhod na área Segundo vídeo gravado no dia de hoje, dia 4 de dezembro de 2017 Hoje de manhã eu tava fazendo um vídeo sobre a vida de um pai de família, né? A vida de um pai de família, como é chata Cara, é uma bosta andar aqui, mano, sério mesmo Nossa senhora Então, pessoal, eu tava fazendo um vídeo sobre o canal, né? Sobre a vida, sobre as coisas como são Tenho pensado bastante sobre tudo que tá acontecendo Sobre várias coisas que estão acontecendo E sobre o dia, né? Sobre o dia a dia da gente, as dificuldades que a gente tem Os desafios que estressam a nossa vida, né? Que estressam a nossa rotina, estressam a nossa cabeça E depois que eu fiz o vídeo, eu fiquei pensando, eu fiquei matutando A gente... Tem uns amigos meus que pensam que a vida de um pai de família É um completo tédio De fato, obviamente, se você for comparar com a sua vida de solteiro Você tá fodido, né? A vida de solteiro é muito boa Uma das coisas que você se pergunta quando você vira pai de família É o que você fazia com tanto tempo livre Porque você não tem mais tempo livre E faz muito mais coisas, na verdade, do que você fazia antes Deixa eu acelerar, porque eu acho que eu vou tomar chuva Eu tô sem capas Se começar a chover forte demais, eu vou ter que parar pra pôr a capa E aí, dá-lhe garoa Começou E é isso aí, a vida do pai de família Vocês querem adrenalina? Aí, ó Aí, ó, adrenalina aqui, ó Tá vendo? Olha, o cara tá quase me derrubando da moto aqui, filho Complicado, hein, tio? Isso é péssimo, hein, cara? Dá-lhe garoa Puts, eu vou ter que parar pra pôr a capa, velho Ela tá chovendo lá perto de casa, tá vendo? Qual é a impressão minha? Ah, vou embora, velho Essa chuvinha fina não mata ninguém É, tá vendo? A vida de um pai de família é adrenalina pura, filho Quer ver como é cheio? Tem muitos vídeos no meu canal aí De coisas que eu fiz, viagens que eu fiz Aliás, eu já... Em vídeos passados eu já disse isso que eu vou falar agora Mas eu vou fazer uma viagem de novo Eu não vou de moto Eu vou fazer uma viagem pra Cuiabá Vou passar o final do ano com o meu irmão lá, o Natal E o Ano Novo Vai ser legal Vai ser top, cara Vou filmar tudo que eu passar por lá Tudo que eu fizer Os passeios mais legais que eu fizer Eu vou filmar pra postar aqui no canal Afinal, nem só de motovlog sobrevive o canal Tenho muito mais também, né? Esses tempos atrás Aliás, a viagem passada, um ano atrás Eu viajei pra São Paulo Pra um aniversário de um ano da minha avó Que, aliás, foi outra viagem épica, né? Eu filmei a viagem Filmei várias coisas da viagem Lá eu não filmei tudo Teve muita coisa que aconteceu que eu não filmei Aliás, aconteceu uma coisa bem engraçada A gente foi pra festa e esqueci de colocar A minha esposa vestiu a minha filha e esqueceu de colocar calcinha nela Tive que sair correndo a pé no centro de São Paulo Procurando roupa de criança Achei duas lojas Uma era perto, a outra era super longe Da onde a gente tava E eu tava a pé Só tinha roupa de criança Roupa de menina na que tava longe A que tava perto não tinha Aí eu fui Cheguei lá, não tinha roupa Não tinha calcinha mais Tinha acabado Aí tinha um rapaz lá Falou Olha Posso sugerir? Leva cueca Aí Como assim, rapaz? Eu vou levar cueca pra minha filha? É Uma cueca branca do super-homem Sou de bola Aí eu comprei uma cuequinha branca pra minha filha Debaixo do vestido branco Ninguém viu, né? Ficou de boa Caralho, velho Que trânsito tá isso aqui? Rapaz Ué, o que que tá acontecendo aqui, cara? O movimento que tá, essa porra Ih, aconteceu o acidente Bosta Ué, cara O que o cara tá filmando em cima da torre ali? Porra Ah, não, cara Você tá zoando Tem um cara tentando se matar em cima da torre de energia, velho Teus dois bombeiros tão lá Ah, já chegaram no cara, pelo amor de Deus Graças a Deus Ah, velho O cara tá Ah, você tá zoando, mano O cara subiu lá pra se matar, velho Faz isso não, amigo Porra Faz isso não Puta, ainda bem que chegaram no cara já, hein, velho Aqui eu tô vendo que tem um trânsito a mais ali Um trânsito fora do normal na minha Minha região aqui Não é assim, não Porra, é foda, hein, cara Depressão é foda, hein, mano Ô, bicho Sai dessa, velho Compre uma moto Vai fazer motovlog Não, não faz Não, não faz, não Senão você acaba se matando mesmo Compre uma moto Cara, vai passear Larga a mão Larga a mão O cara da moto ali entrou Ó Na frente do carro Sem olhar, mano Quase que morre, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei o que acontece, cara Esse horário o povo tá meio louco já Que bosta Tomara que Tomara que acabe tudo bem ali, rapaz Tomara que acabe tudo bem Que triste, hein, cara O que será que levou O ser humano ali A tentar acabar com a própria vida Ai, tomara a Deus que Não aconteça nada demais, né Os caras chegaram nele ali já Ah, já tá Tudo certo Só que é foda, né, cara O cara sobe numa torre De 13 mil volts Não é só cair, né O risco de tomar uma descarga elétrica E morrer frito Em milésimos de segundo É grave e iminente Né A gente não sabe se o cara tá tentando se matar Ou se ele A Energiza deve ter desligado a energia aqui também Ah, situação, rapaz Deve estar Eu acho que eu tô até sem energia aqui em casa Quer ver? Você quer apostar? Que eu vou chegar em casa e não vai ter luz por causa do cara, mano Mas é isso aí Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Vou chegar aí Um abraço Fui 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 Fui